Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos ao Mundo no Guarda-Roupa e hoje tem mais um fácil de fazer especial de Natal. Eu já fiz um de guirlanda que se você não viu, vou deixar o card aparecendo aqui em cima em algum lugar. Clique, dá uma olhadinha lá que o vídeo está super legal, é de uma guirlanda muito facinho de fazer e também muito linda. E nesse vídeo aqui eu trouxe idéias de cartões de Natal, porque eu amo ganhar presentes, mas não tem coisa mais legal do que ganhar cartão, eu amo ganhar cartão. Para mim é algo muito especial pensar que alguém demorou um tempo ali pensando no que vai escrever para mim, quando eu sei que a pessoa fez o cartão então fica mais especial ainda. E eu achei umas idéias super legais e muito lindas e também bem fáceis de fazer que eu espero que vocês gostem. Então, vem comigo! Você vai precisar de papel cartão craft, que é esse que tem essa cor mais amarronzada, ou papel cartão comum mesmo. Papel de presente com estampas natalinas, fitas para fazer os detalhes no cartão, cola líquida ou em bastão, cola quente, tesoura, folha sulfite gramatura 180 e uma flanela ou um pedaço de tecido. Para começar, eu já recortei os cartões de vários tamanhos, que eu vou deixar na tela sempre aparecendo para vocês saberem o tamanho exato de cada cartão. Eu estou usando papel craft porque eu gosto bastante, eu acho que ele dá uma estrutura bem legal para o cartão, mas você pode usar o papel da sua preferência, o que você quiser. Pode ser qualquer papel, contanto que ele seja durinho e dê estrutura para o seu cartão. Esse é super fácil, gente. Eu só cortei três círculos com papel de presente, eu usei uma boca de um copo de medida, passei cola e colei as três bolinhas na frente do cartão, para imitar bolinhas de natal. A flanela é para auxiliar na hora de colar o papel e não deixar enrugar ou criar bolhas. fica muito mais fácil, além de evitar que suje o papel, então é uma técnica bem legal. Depois de colar as bolinhas, eu vou usar um pedaço de fita de cetim para dar um pouco mais de detalhe no cartão. E pronto! Está aí a primeira ideia de cartão. Para começar, eu usei o sulfite branco, com uma gramatura 180, ele é um pouquinho mais grosso que o sulfite normal, para fazer um fundo branco e dar um detalhe na frente do cartão. É super simples, é só recortar um quadrado do mesmo tamanho do cartão e colar na parte da frente. Depois, eu recortei mais três quadradinhos em tamanhos grande, médio e pequeno, para imitar presentes. Eu usei também duas tirinhas de papel, para dar um detalhe a mais e ficar parecendo que é a tampa de cada caixa. Eu sei, estava parecendo um bolo, né? Mas com a fita de cetim, eu vou dar o detalhe da fita, como se o presente estivesse amarradinho. Então vai ficar com mais cara de presente, além de dar um detalhe super bonito no cartão. Ah! Para colar esses detalhes, eu estou usando a cola quente, como vocês podem ver, porque fica mais segura e a cola líquida não seguraria o lacinho. E pronto! Está aí a nossa segunda opção de cartão. Essa terceira opção é bem simples, mas tem seu charme. Eu só cortei quatro tirinhas e já fiz o fundo branco aí, como vocês podem ver no cartão, igual eu fiz o anterior, cortei a folha sulfite, colei por cima para fazer um fundo branco e dar destaque nas estancas. Nesse cartão, eu também fiz um detalhe na parte de dentro, usando um dos pedaços da estampa do papel de presente. Tchau! Essa é a nossa quarta e última opção de cartão. É o mais simples de todos, mas eu confesso que foi o que eu mais gostei. Eu só cortei um triângulo com papel de presente e vou colar na frente do cartão para fazer uma árvore de Natal e com as fitas eu vou fazer os detalhes. E está pronto o nosso cartão. Super simples, mas bem bonito, né? E é isso! Eu espero que as minhas ideias de cartões tenham inspirado vocês a criar outros mil cartões aí lindos. A ideia central aqui é você criar algo único e especial para dar para alguém que você ama. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês nisso. E é claro, se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder mais nada por aqui. Segue lá também no Instagram, arroba o mundo no guarda-roupa. Eu vou deixar aparecendo aqui embaixo para vocês. E eu te vejo no próximo vídeo, hein? Combinado? Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho